Ó, estamos no período da famosa Black Friday, o momento em que as lojas colocam seus produtos abaixo do preço para atrair os consumidores. Mas olha só, de acordo com especialistas, é bom ficar atento a essas promoções, principalmente para ofertas abaixo do mercado. A gente vai entender mais sobre isso agora na reportagem do Alex Rodrigues. Venha para cá você também participar dessa super e essa mega promoção de ofertas especiais que chega até com 70% de desconto, é Black Friday Brasil! O final de semana promete ser de movimentação intensa nas lojas de todo o país. De acordo com as pesquisas feitas, mais de 75% da população pretende ir às compras durante a Black Friday. Um aumento superior a 30% em relação ao ano passado. Eu procuro sempre estar olhando antes, para depois eu vejo, olho, volto da casa e depois quando chega eu vejo, eu venho para correndo ou para comprar? A melhor opção para comprar é agora. Se por um lado a expectativa é boa pela possibilidade de adquirir algo que está precisando e por um preço bom, por outro, o consumidor precisa estar muito atento. É nesse período que vários golpes acontecem. Eu costumo nas compras minhas pessoais do dia a dia consultar os valores em várias outras localidades, né? Não ir numa empresa só, não ir numa loja só, porque a gente tem a consciência de que realmente aquele produto teve um desconto inserido nele ou não, né? Então isso facilita muito e ajuda a gente a comprar com Black Friday, não o fraude que o pessoal fala, né? É muito bom, né? A Black, porém, aqui no Brasil não é feito de acordo com lá fora, né? Então é uma forma de comercialização mesmo. Eu não faço muitas compras na Black, não. Andando pelas ruas e conversando com as pessoas, a gente percebe o seguinte, que o brasileiro, ele se anima sim, se empolga com esse período de Black Friday. De repente, para comprar um produto que esteja precisando, um eletrônico, um eletrodoméstico para casa. Mas o brasileiro, ele também é receoso, ele fica com o pé meio atrás, por conta de situações que são recorrentes, como, por exemplo, descontos que às vezes não são reais, algum produto que já estava com aquele preço, mas agora, durante esse período de Black, acabam recebendo uma publicidade maior, mas sem muita vantagem. Entre aqueles que pretendem ir às compras neste final de semana, quase 57% estão pesquisando nas lojas online. É aí que a atenção precisa ser redobrada, já que nessa modalidade, muitos golpes têm sido aplicados no momento do pagamento, como nos explica a advogada Renata Abalem. As organizações criminosas que trabalham com os cibercrimes são organizações organizadíssimas, cheias de tecnicidade. E você pode verificar os dados que eles têm nossos, são dados bancários, com todas as informações, são dados de saúde, são dados farmacêuticos, inclusive, que eu falo para o nosso, para quem está nos assistindo, para o consumidor que vai aproveitar a Black, primeiro, para ele aproveitar uma boa Black, ele tem que ter feito pesquisa de preço pelo menos de dois meses para cá. Aí ele vai saber qual é, mais ou menos, o real valor do produto que ele quer, para que ele não compre gato por lebre, para que ele não compre um produto que custa R$ 100, que ele não compre por R$ 15, porque isso aí é golpe, ele não vai achar o produto que vale R$ 100 por R$ 15. Então, ele tem que ficar atento a isso. Caso você tenha caído ou conheça alguém vítima desses golpes, existem maneiras de tentar recuperar o prejuízo. A primeira coisa que você tem que fazer é pôr a boca no trombone, é denunciar. Você vai denunciar no Reclame Aqui, no chat da loja, se você comprou no cartão, você vai falar para o seu cartão e tentar estornar essa venda, se não conseguir estornar a parcela que você já pagou, pelo menos as demais parcelas. Você vai tentar ligar no seu banco para reverter o PIX que você passou. Então, todas essas formas você pode fazer e ir numa delegacia, numa delegacia de crimes cibernéticos. Mesmo com apenas 4% dos entrevistados afirmando que a preferência é pela compra em lojas físicas, esse continua sendo um modelo de compra mais seguro para todos os segmentos do comércio. Eu tenho dificuldade, eu imagino uma pessoa que está aí com seus 70, seus 80 anos, que não teve uma proximidade como essa, que a gente está tendo agora. Então, eu, Renata, prefiro loja física. Não só por dificuldade, mas, por exemplo, quando você compra pela internet, você tem o risco dessa mercadoria demorar demais para ser entregue, porque ali você não conhece ninguém, você vai ter que falar com o chat, você vai ter que falar em sites, é muito difícil. Quando você vai numa loja e compra uma geladeira, você está ali e a geladeira vai ser entregue quando você cobra, se é uma terceirizada, se é a empresa. Então, tudo isso é importante. É, tem que ficar atento, tem que fazer pesquisa e não tentar tirar vantagem demais, né? A gente vê uma promoção absurda ali, muita gente acaba caindo em golpe justamente porque quer ganhar ali uma vantagem extraordinária e acaba tendo problema.